DJ Chua da Pique Tubarão Só onda gigante Caralho o cachorro Você tá tirando o outro hein papai DJ Chua da Pique Tubarão DJ Chua da Pique Tubarão Só onda gigante Caralho o cachorro Você tá tirando o outro hein papai Antes de me mamar Essa puta quer baforar Antes de me mamar Essa puta quer baforar No escurinho do beco dele Pra voce baforando e sitando na pique No escurinho do beco dele Pra voce baforando e sitando na pique O escurinho do beco dele pra você baforando, seitando na pin Antes de me mamar, essa puta quer baforar Antes de me mamar, essa puta quer baforar Baforar, 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 baforar O escurinho do beco dele pra você baforando, seitando na pin Ela quer sentar firme, DJ também quer sentar firme Se jogou de lado e vando o rabo agora, vai sentar firme Vai sentar firme, vai sentar firme Jogo de lado e vando o rabo agora, vai sentar firme Ela quer sentar firme, DJ também quer sentar firme Se jogou de lado e vando o rabo agora, vai sentar firme Vai sentar firme, vai sentar firme Jogo de lado e vando o rabo agora, vai sentar firme Com a bunda ela faz subir, com a boca ela faz sumir Na brisa da bala essa piranha faz magia Faz abracadabra, sentando na varinha Faz abracadabra, sentando na varinha Puxa o ar, sentando na varinha Puxa o ar, senta no bote, e nós cita na voz Você vai escutar pra cama, você vai escutar pra cama Puxa o ar, senta no bote, e nós cita na voz Você vai escutar pra cama, você vai escutar pra cama Puxa o ar, senta no bote, e nós cita 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 no bote, e nós c